Numa rancheira eu sou respeitado, Levanta a poeira do meu sapatear. Levo aprendi pro meio da sala, Danço com ela até o dia aclarear. Vem cá, vem cá, Minha linda garotinha, Pra nós dançar. Vem cheirar de cabelinha, Vem cá, vem cá, Minha linda garotinha, Pra nós dançar. Rancheira de cabelinha, Nesta parte a dança é fácil, Porque só se tem que rancheira. Mas depois já se combina, Por isso vou lhe explicar. Leve o pé bem para o lado, Junte o outro pé, Perfeita este passo. Dê depois a carreirinha, Mas não vá perder o compasso. Um passo e outro, E agora a carreirinha, Pra o outro lado. Esta parte eu pulo a linha, Um passo e outro, E agora a carreirinha, Pra o outro lado. Esta parte é puladinha, Esta lança é muito fácil, Só tem que cuidar a barulhinha. Pois se o ímpio se desluida, Pisa os pés da gauchinha. E agora, minha gente, Vamos todo mundo a rodear, Mas se alguém tiver vontade, Que esse preto a sabatear. E agora, minha gente, Vamos todo mundo a rodear, Mas se alguém tiver vontade, Que esse preto a sabatear. E agora, minha gente, Vamos todo mundo a rodear, E agora a carreira. Música Um passe ouro, e agora carreirinha, pra o outro lado, esta parte é curadinha. Um passe ouro, e agora carreirinha, pra o outro lado, esta parte é curadinha. Esta dança é muito fácil, só tem que cuidar a carreirinha. Mas se o índio se descuida, pisa os pé da gauchinha, e agora minha gente, vamos todo mundo a rodeirar. Mas se alguém tiver vontade, que se venda zapatear. Música 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 Música